Música Eu sou Bómez, a.k.a. Verdadeira Benson Kudurubiti, Next TV, está na casa, bairro Xabá Para entrevistar o grandioso artista The Best Meal O lendário de Xabá Ele que diz que é o melhor artista de Xabá Pibbo, vamos conhecer o The Best Meal Let's go Música 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 Hoje nós estamos no Xabá para entrevistar o The Best Meal, o grande artista Sou a principal referência do meu bairro do Xabá E continuo a lutar para engrandecer o nosso musical Como é que o pessoal aqui no Xabá recebe? Graças a Deus o Xabá apoia-me muito E é um privilégio ser considerado o maior culturista